A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perdidos na noite Perdidos na noite Mas achados com Cristo Amém, aí já mudou o título da nossa live Perdidos na noite Mas achados com Cristo, gostei Já que você Botou hoje o tema silêncio Esse silêncio que você fala É o mais barulhento que existe Exatamente Se esse silêncio for silencioso Tá errado O silêncio da gente Na realidade ele é muito barulhento Vamos dar spoiler pro povo não Vamos conversar com calma Pronto, arrumei meu pedestal aqui Vamos abençoar o povo Vamos abençoar a nossa noite Vocês que estão aí nos assistindo Vamos fazer uma benção agora especial Para a nossa vida Para essa live Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Vim de acalmar nosso coração Silenciar nossos barulhos Vim de tocar e curar Tudo que está em nós Ferido Cansado Sobrecarregado Tantas pessoas preocupadas Tantas pessoas com doenças Com suas lutas pessoais Que Deus Todo-Poderoso Que São Padre Pio Nossa Mãezinha E São Miguel Nos protejam E conduzam Essa live Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Que os anjos digam amém Amém Como foi sua semana Aldo Como está sendo aí Foi Foi boa Quer dizer Acho que toda Toda semana é boa Depende da forma que você encabe Aqueles dias mais difíceis Servem para a gente Como a gente já falou Servem para a gente Ficar mais forte E aqueles dias agradáveis Servem para a gente Descansar e recuperar força Para enfrentar os outros dias E a gente tem que se preparar Nós estamos passando momentos Bastante Você espirrou a saúde Cuida a tua saúde Nós estamos passando momentos Bastante conturbados E acho que você foi abençoado Quando você escolheu Esse título do silêncio Que é na hora Que a gente está No meio da tempestade Em que você Não tem mais nada Para fazer Em que é uma situação Que está Para o teu alcance Não existe outro rumo A não ser o silêncio E buscar no silêncio A força Para você ter a força De fazer com que Através desse silêncio Você consiga Se não conseguir mudar Mas te fortalecer Para você poder enfrentar Que lindo Esse silêncio É um tema Que eu acho que você Com a sua experiência De tantos milhares de casos Que você já atendeu Acho que é uma coisa Que vale a pena Você detalhar um pouco A sua experiência Com esse silêncio Que é exatamente Para as pessoas Poderem entender um pouco Silêncio Eu vou ficar quieto Eu vou fazendo o que Não é esse silêncio Que a gente está falando Você sabe Bom, gente Esse tema na realidade É só para vocês entenderem Um pouquinho a dinâmica Da minha live com o Tomás A gente não prepara nada A gente suja o tema A gente reza Eu rezo sempre o tema O Tomás confia em mim Eu rezo E Deus mostra O que ele quer falar E dessa vez Foi o silêncio Inspirado no que No que ele está falando Todas as pessoas Que ligam para a gente Ou procuram a gente Não é, Tomás Você repara Elas mesmas Às vezes trazem A resposta da sua dor Só que Elas querem ouvir De uma terceira pessoa O que elas têm que fazer E eu acho isso Um erro dramático Porque nós estamos criando Um monte de pessoas Que rezam, rezam, rezam Verso gente da igreja Que reza, reza, reza Mas nessa oração Não tem um encontro Verdadeiro com Deus E Deus só se encontra No silêncio Deus Os místicos falam Que Deus é o silêncio Olha, São João da Cruz E outros santos falavam Chegavam a ousar A dizer que Deus É o silêncio Inclusive Quando eu falei Pensei nisso Sabe o que eu estava lendo? Estava lendo aquele livro Do rei Capítulo 19 Que Elias Ele entra em depressão Depois de ele derrotar Aqueles profetas de Baal São 450 profetas de Baal Que fizeram um desafio O rei falou assim Não, se teu Deus é verdadeiro E não nossos deuses Nós vamos fazer um teste aqui Bota uma coluna lá de pedras E bota um sacrifício O Deus que queimar esse sacrifício Vai ser o Deus verdadeiro E tem 450 sacerdotes de Baal Se cortando lá Dançando, cantando Evocando lá os deuses dele E nada E o fogo não aparecia E Elias estava até rindo Estava tipo na alta de uma pedra E ele rindo dele Falou assim Grita mais alto De repente talvez ele está surdo Ele vai ouvir Então ele começa até A fazer chacota E os caras lá se cortando Oferecendo sacrifício E penitenciando Para ver se o Baal Mandava lá o fogo E Elias quando vai Chegou a vez dele Ele chega assim Bom, isso aqui é pouco Pouco pro meu Deus Então pede pra ele Ainda jogar água A água Ao redor faz um buraco Aí cava E joga água E encharca aquele sacrifício Não tinha nem como Se jogasse fósforo Não ia pegar fogo Estava encharcado de água E mal Elias Levanta um mal pro céu E fala assim Senhor Começa a louvar a Deus E que ele provasse O seu poder E aí o que acontece Desce um fogo lá do céu E não destrói só o sacrifício Derrete até as pedras Bota fogo em tudo Então na realidade É impressionante Por quê? Porque Depois dessa grande vitória Elias começa a entrar Numa depressão profunda Por quê? Elias na realidade Ele estava com O ego muito inflado Deus deixa a gente Passar vezes por certas situações Ou Tomás Que a gente não percebe Mas Deus sempre Vai nos conduzir Para a nossa salvação Seja Como você sempre falou Outro dia Deus Por que Deus dá provações Para a gente? Deus permite Que a gente seja aprovado Porque Deus sabe Que a aprovação Talvez seja a única coisa Que rebaixe nosso orgulho Nosso ego Nossa soberba E Deus está olhando Mirando o que? Nossa salvação é eterna Deus não está mirando aqui Um bem estar Só na terra Deus quer olhar a nossa salvação Deus quer o melhor para nós Deus é um pai amoroso E a gente não entende Ele quer que nós sejamos Grandes guerreiros Grandes guerreiros Exatamente Por que Deus quer Que os grandes guerreiros Não amou? Porque Deus quer que a gente Realmente Não só se salve Seria egoísmo Até eu me salvar sozinho Deus quer que eu salve Minha família Deus quer que eu salve Minhas amigos Deus quer que eu seja a luz Então eu não posso ser Um guerreiro para mim mesmo Eu tenho que guerrear Para salvar os outros Então olha como é lindo O padre Pio Quando se preparava Para guerrear Na oração Na penitência Não era para ele Era para salvar Mas o purgatório Os filhos espirituais dele Todos os santos eram isso E eu vejo assim O grande problema Existe um livro Que fala sobre esse negócio De Elias Muito forte Cita É aquele do cardeal Robert Sarat Que ele fala assim A força do silêncio Contra a ditadura Do barulho desse mundo É muito lindo esse livro É um livro maravilhoso Muito profundo A força do silêncio Mas que silêncio Que a gente está falando aqui Eu vou chegar lá Porque senão a gente vai se perder Elias Ele precisa ter um encontro Pessoal com Deus Deus vai chamar ele Para entrar numa caverna Deus vai chamar ele Aí vem terremoto Vem raios Vem afluxo Uma tempestade E Deus não estava Em nenhum desse Aí depois de repente Faz um sussurro Bem suave E nesse sussurro Elias tem medo Porque ele sente Deus Que Deus vai se apresentar Que é apavorante Imagina a presença de Deus Que é apavorante E ele cobre com o seu manto O seu rosto Porque Deus vai passar Então Se a gente perceber Que os silêncios Eles são na realidade Um movimento da nossa alma Porque ali o que é Deus ele já habita em nós Deus já está em nós Nós somos tempos do Espírito Santo Coríntios Capítulo 6 Fala isso São Paulo vai falar Então o que acontece Nós somos tempos do Espírito Santo Onde Deus já está dentro de nós Só que Talvez nós não tenhamos Acesso a Deus Porque nós estamos A nossa oração Ela é barulhenta demais Por que ela é barulhenta demais? O que são esses barulhos? Porque ela é focada Nos nossos interesses pessoais No nosso No nosso querer Na nossa vontade humana Mas Ninguém está aqui rezando assim Ai Eu vejo as pessoas Me ligam direto Ninguém fala assim Ai Arthur Reza para eu ser santo Reza para eu ter bastante cruz Para eu poder Olha salvar minha família Ninguém pede cruz Ninguém pede Se unir a Jesus No sofrimento Para salvar alguém Ninguém me liga Para pedir Para salvar almas Do purgatório As pessoas Todo mundo me pede Emprego Saúde Bem estar Que quer conquistar o mundo Que está bem Que está também Brilhando na internet No Instagram E etc Todo mundo na realidade Quer estar bem Com saúde Feliz Mas ninguém se repara assim Poxa gente Eu queria que minha família Não só estivesse bem Eu queria que minha família Se salvasse Eu quero que meus filhos Se convertam Porque esse mundo Vai passar assim Ó gente Num instante E a gente está perdendo O tempo precioso Por isso Você entendeu Os barulhos são O tempo desperdiçado O barulho é A busca pelo meu ego Pelo prazer Quais são os barulhos Que a gente traz As feridas hereditárias As heranças Outra coisa que a gente traz De barulhos A nossa carência afetiva Nossa carência emocional E também o que Quando eu quero Me afirmar no mundo Que eu também acho Que eu não dei certo Muitas vezes Eu me sinto Tão fracassado Tão ferido Que eu acho Que Eu acho que Deus me abandonou Então na realidade O que é isso? Quando eu estou vivendo Sempre na minha dor Sempre nas minhas feridas Sempre nas minhas heranças Eu estou tentando Explicar pra vocês Uma coisa que é tosca Ainda vamos chegar Nos silêncios místicos Isso são só os silêncios Os barulhos Aliás Que a gente produz Diariamente Dentro de nós Porque todo mundo Tem esses barulhos Todos nós carregamos A nossa humanidade Isso não podemos Fugir disso Então E esses barulhos É o primeiro Grande obstáculo Para que Deus Não tenha intimidade Com você ou comigo Deus quer ter intimidade Conosco Mas Deus não nos alcança Não é porque Ele não quer nos alcançar Mas é porque Nós estamos Ouvindo todos os barulhos Menos o sussurro De Deus O que você acha disso Tomás? Esse é um Arthur Você estava falando Uma coisa Que eu aprendi Na vida Que é o seguinte É certo É óbvio Que as pessoas No momento Assim de tribulação Pedem as coisas Que estão machucando elas Ou porque você Perdeu um emprego Ou porque você Perdeu um Parente próximo Ou porque você Enfim Aconteceu alguma coisa Está acontecendo Alguma coisa Com você Que está te deixando Incomodar Então É graça divina Você pedir E receber Na própria Bíblia E Jesus nos ensinou Mateus 7 Pedir e receberei Agora eu aprendi Na vida o seguinte A pessoa que está Realmente sintonizada Com as coisas de Deus Para você fazer um teste Com a pessoa Você chegar para ela E falar assim Escuta Se você Se eu pudesse Atender A um pedido Seu Seja ele qual for Mas se eu tivesse O poder de atingir Um pedido Só para você O que você pediria Isso eu digo Isso eu digo para todo mundo Para quem quer que seja De qualquer país De qualquer lugar do mundo Se pedir alguma coisa Diferente Que não seja Paz de espírito Pediu mal Perdeu Perdeu a chance De pedir O que realmente A gente precisa Paz de espírito Paz de espírito O que que é a paz De espírito A paz de espírito É a essência Da felicidade Em sendo a essência E quando você está Amando Eu vou falando Eu estou te ouvindo Então A essência Da paz de espírito É a felicidade A felicidade É a essência Da nossa vida E você só encontra A paz de espírito No momento em que você Se recolhe Num silêncio Voltado para as coisas De Deus De modo a criar Dentro de você Uma força Que te liberta De tudo Que está em volta Então Se perguntar Para uma pessoa Se você Fizer um pedido Do que você O que é que você Gostaria de receber Se ela falar Alguma coisa Que seja Ou Que não seja O felicidade Ou paz de espírito Está pedindo Eu digo Do fundo do meu coração Eu não peço Nada a Deus A não ser paz de espírito Porque a paz de espírito A paz de espírito Ela é a força Suficiente Para você Combater O que quer que seja Você pode ser o cara Eu sou o cara Mais ferrado Paralítico Com a lesão Aqui em cima Sem força nenhuma Mas eu não tenho medo De nada Olha que legal Porque nessa paz De espírito Eu encontro A essência Da minha felicidade Tudo que acontece Eu sei que tem Uma razão de ser A minha vida Está entregue Na mão daquele Que me deu Aquele que me deu A vida É nas mãos dele Que eu entrego A minha vida Então tudo que acontece Evidentemente Que a gente Pela ignorância Faz besteira A gente faz Bobagem Esquece das coisas Isso faz parte Da fragilidade nossa Mas no fundo Aí é que a importância Desse silêncio A gente parar Silenciar e pensar Meu Deus O que que eu estou fazendo O que que eu estou buscando Será que é isso mesmo Que eu preciso Será que é isso Que vai me aproximar Da paz de espírito Que eu preciso Será que isso Vai me trazer A verdadeira felicidade A verdadeira felicidade É a coisa mais simples Que é você ter paz Num ambiente conturbado Você enfrenta Você está no meio Começa uma briga na rua De não sei quantas pessoas Brigando Se batendo Adianta alguma coisa Se você começar a berrar E quer entrar no meio Você vai entrar no meio Você vai se arrebentar É melhor você ficar quieto Pensar O que que você pode fazer Para ajudar aquela situação a acabar Então Esse Esse é o silêncio Tudo que eu Eu particularmente Eu busco em mim Dos momentos em que eu Realmente me concentro Na oração Em que eu fico quieto Porque Eu tenho um hábito Que é o seguinte Eu rezo o dia inteiro Mas eu não rezo a oração Eu rezo a conversa Converso com Deus Eu sou igual a você também Eu gosto muito de conversar com Deus Então Eu converso E às vezes A resposta vem assim De uma forma Completamente Inesperada Inesperada Exatamente Mas é inesperada Mas é cristalina É isso mesmo Bate assim na cabeça Se não fosse um peteleco Deu na tua cabeça Você acorda Exatamente isso Então E a gente só vai buscar Isso Eu acho importante Falar para as pessoas A coisa mais importante Da vida Que a gente tem que buscar É buscar A verdadeira felicidade De que está Na paz do Espírito Espírito Santo Que Deus nos deu E para O que você está falando É muito importante Muito profundo Tomás Porque você falou Muitas coisas também Cada coisa que a gente conversa Surgem muitas Muitas coisas Para a gente conversa Quando a gente fala Primeiro Eu busco Eu vou pedir a paz do Espírito Mas o que a paz do Espírito é? Porque a paz do Espírito Só é produzida Pelo próprio Espírito Santo Quando ele se dá A conhecer em mim E me dá A conhecer quem eu sou Porque se eu não sei Quem eu sou Tomás Eu aceito Às vezes As dores do mundo Que me deformam Que me ferem E eu tomo aquela forma Ah, eu não presto Você não presto Então eu não presto Ah, você é chato Eu sou chato Ah, você é pecador Eu sou Deus nunca vai te amar Deus nunca vai me amar Então na realidade O que acontece As pessoas Elas vão se deformando E essa deformação Nunca vai gerar A paz do Espírito Tomás Sabe por quê? Porque a paz do Espírito Na verdade O encontro real Com o príncipe da paz A Isaías fala em Isaías 7 Quando ele profetiza Que virá o Salvador Aí fala assim Ele virá Ele é o Emmanuel Deus conosco O príncipe da paz Quem é que Jesus quando ele ressuscita Qual a primeira palavra Que ele fala Para os discípulos Estavam apavorados Que estavam meio que Brigando entre eles Porque ressuscitou Não ressuscitou Ele vive Não vive Está morto Ele fala assim O quê? A paz Esteja com você Então, você entendeu? O que você está falando É o desejo de Jesus Para todos nós Porque se a gente não Vai viver a paz A gente não conheceu Jesus Jesus é o príncipe Jesus é a paz Então, essa paz Espírito está pedindo É a plenitude Da presença de Jesus No meu coração No teu coração Só que, exatamente O que você está falando Essa oração Ela nasce de um silêncio Que é um silêncio Que ele se entrega O teu silêncio já é mais profundo Porque você está falando De um silêncio Que ele é mais maduro É uma oração De maturidade na fé As pessoas no mundo Que estão começando Uma caminhada Tomás Ou que realmente Nunca foram Digamos Nunca tiveram Uma direção espiritual Elas são pessoas Que ainda estão Naquela oração Dos sentidos exteriores Como assim? Ah, eu sinto Que Deus está comigo Deus me ama Não sei o que Ah, Deus não me deu amanhã Amanhã é Deus não me dá Minha bicicleta Minha calói Eu já briguei com Deus Abandonei Deus Estou na macumbinha Estou no espiritismo Por quê? Porque a minha fé Não é uma fé Que eu conheci o príncipe da paz Eu não estou buscando essa paz Eu estou buscando o quê? Satisfazer as minhas necessidades Eu nunca vou encontrar a paz Buscando as minhas necessidades Porque a minha necessidade real No interior de Santo Agostinho É ter Deus no meu coração Só Deus pode preencher meus vazios O mundo é vazio Por que as pessoas pecam muito? A gente falou isso na outra live Porque o pecado é vazio E as pessoas querem mais pecar Mais pecar Mais tudo Então não adianta Essa paz que você está falando Nasce Esse desejo que você tem Já nasce da tua maturidade espiritual O teu silêncio já é diferente O silêncio é uma pessoa Que está começando agora Por quê? O primeiro silêncio Ele é barulhento Dizem o santo Sabe por quê? Porque exatamente Essa infantilidade Até na fé A gente faz uns pedidos Se a gente olhar a vezes Pedidos infantis Eu vejo pessoas pedindo Ai, eu quero casar Com aquele Brad Pitt A mulher toda desesperada Depois passou um tempo Passou um ano Digamos O Brad Pitt se transformou No Shrek Já não é mais o Brad Pitt Ela Ai, Jesus Esquece aquela oração Eu não quero mais Eu não quero O fulaninho Então, por quê? Porque a gente não sabe O que vai pedir, gente A gente A gente Se deixa conduzir Pelo sentimento Momentâneo A gente não tem Uma visão de sabedoria De futuro como Deus tem Então, na realidade Qual é o problema? É que a gente não sabe rezar O silêncio É a grande escola De oração de Deus A grande escola De oração mística Que eu encontro com ele É uma escola de quê? De que você Devagar Você vai degustar Esse amor de Deus E degustar A tua história Eu não consigo conceber Uma pessoa que vai rezar hoje Nem o texto Nem nenhum tipo de oração Se ela não trouxer A sua história Para a oração Ou seja O que que é? Digamos Uma prostituta Ela está lá Se lambuzando Com a prostituição No dia anterior Mas se arrependeu Está triste Está batida E teve um encontro Com Deus, digamos Ela tem que trazer Ela não pode negar Ah, ontem eu era assim Agora não sou mais Não Ela tem que trazer Porque qualquer ato nosso De pecado Qualquer ferida Que a gente traz Ela está ainda dentro de nós Ninguém é curado No estalar de dedo Como eu trabalho Com a cura interior, Tomás Na cura interior A gente não cura Uma dor Em um dia Nem um mês Essa cura Ela vai sendo Tocada por Deus Porque ela está ligada A minha autoimagem Porque ela está ligada A quem eu sou A como eu me enxergo A bagagem que eu trago E Deus vai devagar Tirando Desmistificando Curando Libertando a gente E o silêncio Primeiro silêncio Que é produzido na gente Por Deus Esse primeiro Quando a gente inicia Na oração É um silêncio Às vezes doloroso Sabia? Porque dói A gente ver Nossa história Porque dói Às vezes Nossas derrotas Do nosso fracasso E justamente Deus permite Que seja doloroso Por quê? Porque é através Dessa dor Que a gente cresce Você falou isso Outro dia Se lembra, Tomás? Que é através Da dor Que Deus tira Coisas boas E nos faz crescer E isso Acho que O primeiro silêncio É esse Os grandes santos Falavam Francisco Assuno No terceiro Abessandário Fala muito sobre ele Fala assim Sobre o místico Franciscano No século XIV Ele fala Que esse primeiro silêncio Ele é místico Por quê? Porque o próprio Espírito Santo Produz o silêncio Você está em depressão Você está triste Você está preocupado Você está abatido Deus vai te conduzir Para um lugar isolado Para você se encontrar Com a tua dor Com a tua história Com o teu fracasso Só que Ali você é o momento Ali é a explicação muito longa Eu não vou explicar tudo hoje Mas é difícil Porque ali você deveria Sentir a tua dor Como ela vem Qual a variedade dela Se ela vem ao longo do dia Que horas ela aparece mais Se é de noite Se é de madrugada Se é de manhã E você começa a trabalhar Essa dor como? Com Jesus do teu lado Você começa a pedir Jesus Eu não tenho forças Para suportar essa dor Coloca teu amor aqui Me dá teu amor Me empresta teu amor Para poder amar essa situação Amar o Arthur Que fez esse ato errado Dez anos atrás Ou cinco anos atrás Ou vinte anos atrás Ou ontem Então a gente começa A agir A entrar nesse primeiro silêncio Com misericórdia E o amor de Jesus Eu não acredito Na pessoa que se olha Se condenando Se julgando Se vitimizando Porque isso não vai funcionar Vai ser lamúria só Tem que ser um olhar De amor De misericórdia Você saber que ali Você é fraco Você é fraca Mas Deus está ali Nesse primeiro silêncio Para te abraçar Eu considero Até eu comparo Com aquele abraço Do filho pródigo O pai do filho pródigo Para mim O primeiro silêncio Da alma seria esse Deus vem nos abraçar Independente dos pecadinhos Ou pecadores Deus vai te abraçar No primeiro silêncio Onde você vai Começar a se sentir A sentir a tua dor A dor do pecado A dor da fraqueza A dor da tua humanidade E ao mesmo tempo Deus também vai te dar O que Tomás falou Vai começar a falar Através de pensamentos Em você Poxa Eu não deveria ter feito isso Eu poderia fazer aquilo Deus começa a falar Com a gente A se revelar É muito profundo Esse primeiro silêncio É muito lindo Mas o teu silêncio Já é o segundo silêncio Tomás Ou até o terceiro silêncio Que os santos consideram É verdade Estou falando sério Quando eu explicar Você vai entender isso daí É muito legal Porque é muito bacana Esses silêncios Não se explicam muito Os silêncios de Deus São lindos Porque todos eles São uma É a presença de Deus Só que é mais profunda Deus vai se dando Mais e mais Como você enxerga O mundo de hoje? Eu enxergo Como Acho que todo mundo Deveria enxergar Eu com as minhas limitações Tento enxergar Como eu deveria enxergar Mas muitas vezes Não enxergo Mas eu luto E procuro enxergar Da forma correta E mais ainda Tem aquela Quando você está Em um debate Com a pessoa A pessoa Ah, eu não estou Eu não tenho Não tenho vocação Para ser santo Eu acho que essa resposta De uma estupidez Está indo um bonde Também Não é que você Não vai ser santo Você tem que se Se balizar Se inspirar Na vida de um santo É buscar a santidade sim Se você conseguir Virar um santo Quantos santos Que antes De verdadeiros santos Eram verdadeiros Capetinhos Caminhando Fazendo só besteira Então É buscar É buscar a santidade sim E buscar a santidade Não é aquele que Ah, eu sou bonzinho Eu não vou pecar Não Não é isso não É aquele que vai brigar Vai brigar O bom combate Vai lutar A coisa boa Vai lutar Pelo bem Vai enfrentar A dor Porque a dor É para o bem Você falou Eu estava falando Agora há pouco As provações É que realmente Fortalece a vida Se a gente não tivesse Provação nenhuma A gente não tinha vida A vida é exatamente essa É uma provação Enfrentar a vida Do nascimento Até a morte São momentos contínuos De provações Que são sofrimentos São problemas Então Quer dizer É exatamente Nessa provação É que você vai ver O teu desafio E vai fortalecer Se você fugir Do desafio Se você fingir Das situações Em que você Não tem como mudar Você está se entregando Para o capeta Simplesmente Você está entregando A tua alma Para o rabugento Você está ficando fraco E o rabugento Quer o que? É que você Fique sem fraqueza Ele quer que você Fique fraco Quer que você negue As coisas Que são importantes Que você deve lutar E que você deve buscar Ou seja Ele quer que você Fique fraco Para exatamente Deixar Nas mãos dele Então No mundo de hoje Arthur Que a gente vê Tanta coisa horrorosa Acontecendo Principalmente aqui No nosso Brasil Nesses últimos dias Foram assim Assim De uma tristeza Assim Desesperadora Mas enfim Não é Não é questão De você Ai que desespero Essas coisas Estão acontecendo Não Pera aí O que eu posso fazer Para mudar isso O que eu posso fazer Para melhorar isso Enfrente esse negócio Você pode ser Uma vozinha Num coral De um milhão De pessoas Você pode ser Uma vozinha Pequenininha Pequenininha E daí Canta Fala a você Se você não falar Se você não conversar Se você não pedir Não implorar Ou não fizer nada Você vai ficar Na mesma situação Ou pior Você vai ficar Na mão do rabo gento Você vai ser Transformado Por dentro Naquilo que ele quer E não aquilo Que foi dado A você A oportunidade De ser Arthur Eu vou dizer Nas lutas As oportunidades Que aparecem Para você Se fortalecer São infinitas Mas são infinitas Evidente Que na hora Que acontece A chacalhada O problema Aquela dor Aquele acidente Aquela tragédia Acontece com você Você é humano Você tem carne e osso Você tem aquela sensação Aquela sensação de dor Quando Cristo Levou aquele prego Na mão Nos pés Cada chacalhada Daquela Imagina a dor Que ele sentia Então no momento Você tem aquela dor Mas por trás Daquela dor Você tem que sentir A paz que você vai ter Que você Não é a paz que você vai ter A paz que você precisa ter Nós precisamos Ter paz na dor Porque com a paz na dor A gente vai encontrar A solução A boa solução Porque na solução Você encontra A qualquer hora Em qualquer lugar Fazendo qualquer coisa Mas a boa solução Você vai encontrar Na paz Que vem logo em seguida Que você vai buscar Logo em seguida A dor É assim que tem que ser Arthur Eu me vejo Eu acho que só que As pessoas Elas têm que Eu acho assim Primeiro Falando de oração Você está falando de uma coisa Que isso faz Isso você está falando Da verdade absoluta Para mim Eu tenho que Eu tenho que encontrar A paz na dor Porque na realidade Quando eu estou com Deus De verdade Qualquer dor que vier Eu vou encontrar A paz na dor Porque Ele que vai me dar Ele que vai estar me dando A visão De que aquilo Ele vai tirar um grande bem Eu vou confiar nele Eu posso estar passando A pior triboção da minha vida Mas se eu tiver Deus Eu vou falar assim Não senhor Eu não entendo Por que está acontecendo isso Comigo Mas você vai tirar Um grande bem Dessa situação da minha vida Mas o que eu te falo assim As pessoas estão perguntando Mas como a forma correta De rezar Na realidade é o seguinte Gente O celular atrapalhou Toda a vida do homem A internet O mundo está muito acelerado Hoje Vocês sabem disso Nós vemos um mundo acelerado Ansioso Angustiado Preocupado Então Satanás encontrou Uma forma De destruir o ser humano Através dos pensamentos Então A gente Porque A gente Os nossos olhos As tentações Dos olhares Dos ouvidos Dos prazeres E a tentação De roubar Do teu tempo As pessoas Elas Se você ver Quantas horas você passa Vendo teu celular Nas mídias sociais Quanto tempo você passa Olhando a internet Ou vendo Tem gente que passa Quase Quase O dia inteiro Assim O dia tem 24 horas Passa 8 horas do dia 10 horas do dia Então E tem gente que depois Vai pro videogame Tem gente que vai ainda Pra não sei o que A novela A televisão Então a gente vive Conectado É um mundo que não Se desconecta nunca E essa conexão Com esse mundo Ele só pode gerar Ansiedade E barulhos interiores Por quê? Porque o que Deus Está pedindo em Mateus 6 Que Jesus nos ensinou É o quê? A gente parar Diante de nós E diante de Deus Fecha a porta do teu quarto É como se Jesus Estivesse falando hoje Falar assim Joga fora teu celular De lá Deixa o lado de fora Do teu quarto Desligado E você vai se encontrar Comigo no silêncio Do teu quarto Por quê? As pessoas Raras as pessoas Têm tempo pra parar E quando elas param Elas estão tão aceleradas Tão preocupadas Tão cheias Desses barulhos Que elas não estão presentes Na oração Diante de Deus Então A conversa de Deus Vai ser muito vazia Vai ser muito superficial Pode ser Ser a sua dor Muito profunda Mas acaba sendo superficial Por quê? Porque elas não vão Não estão encontrando Essa parte Porque a gente não encontra Essa paz aí A paz só se encontra Quando eu me rendo E enquanto eu não estiver presente ali Eu não tenho como me render Porque eu estou me rendendo Aos meus problemas A minha vida As minhas lutas Eu estou tão cheio Desses barulhos Dessa ansiedade Desse burbulhar do mundo Que eu preciso Ter uma educação Pra minha mente Pro meu corpo Pra minha alma De quê? De que eu tenho que estar ali Diante de Deus Por isso que o primeiro silêncio É barulhento Porque nunca ninguém chega assim Ah, vou silenciar agora Diante de Deus Pá Agora sim estou me encontrando Com Deus Deus está aqui Não existe isso Então eu vejo bonito Que você está falando uma coisa Porque o que você está falando É uma entrega Só consegue viver esse silêncio Só consegue entrar no silêncio Quem já se entregou Quem sabe não Vou me encontrar com Deus E eu vou conversar com Ele Como você conversa, né? A gente conversa Sobre a nossa vida Sobre a nossa história Sobre... Nossa, a gente Eu não estou mais Quando eu estou conversando com Deus Eu não estou pensando na morte da bezerra Na conta que eu tenho pra pagar Eu não estou pensando lá Nos meus filhos Eu estou pensando em nada Eu estou pensando em Deus Porque ali pra mim É importante que eu preciso Ouvir a Deus Olha como é que é diferente Como eu virei missionário E a minha vida É toda voltada pra Deus É como beber água Ou respirar Se eu não parar Algum momento na minha vida Do dia Pra eu ouvir a Deus Qual a direção que eu vim De vez e vai? Qual a direção que eu vou? O que eu vou falar pra vocês? As minhas bobagens? O que eu posso pregar? Nada Então Porque eu sou uma pessoa vazia, gente Sem Deus Eu sou oco Eu sou fútil Eu sou vazio Mas agora com Deus É diferente E o que você está falando, Tomás Eu acho lindo por quê? Porque eu acho que É o encontro verdadeiro Porque essa paz na dor Que a gente encontra É só um encontro com Ele Só surge essa paz Quando você se encontra com Deus E eu acho lindo isso daí E eu acho que a maneira de Primeira maneira de orar é isso Você se esvaziar E se afastar desse mundo Primeiro Eu acho que é o grande É o grande movimento Do mundo de hoje Que eu faria Pra quebrar As pernas do encardido Pra que Ele é barulhento demais Ele vai fazer você Ficar vazio Ficar barulhento Você ficar focado Só nos teus problemas Pra você não se encontrar Com a fonte da vida A fonte da água viva Que é Jesus Esse encontro verdadeiro Que nós temos que mirar Focar Buscar Eu acho que a oração verdadeira É essa Quando sai da cabeça Da boca E ela passa E ela passa a procuração Aqui Ela é muito O que eu vejo muito Arthur É o seguinte Se você voltar muito Atrás no tempo Era muito mais fácil Você buscar esse lenço Do que nos dias de hoje Porque nos dias de hoje Você não consegue Nem dormir desligado Você já vai dormir Ligado Pensando no que vai fazer No que se acordar Com não sei o que E tal Então você fica Literalmente Conectado No mundo 24 horas Todos nós Estamos conectados No mundo E essa conexão Ela tem que ser rompida Num determinado momento Porque senão Você não vai encontrar O caminho Para as coisas boas Não tem jeito Você não vai encontrar Eu não sou Eu não me informei Em engenharia física Não me informei Nesse tipo de ciências Exatas Mas eu vou dizer Uma coisa Eu tenho certeza Mas certeza Absoluta Que a quantidade De ondas Que param Por cima Da nossa cabeça É a onda Que sai Da comunicação Do telefone celular Da comunicação Do GPS Da comunicação Se isso tudo Transforma Alguma coisa Nós estamos Eu aqui Você Aí eu estou falando Você está ouvindo Quer dizer Alguma coisa Está acontecendo aqui Não é meramente Um espelho Existe aqui Alguma coisa Que está Alguma coisa física Não é Assim Imaginário Alguma coisa física Sim A gente não consegue Pegar na mão Mas é uma coisa É invisível É invisível Mas existe É Mas é tanta coisa Tanta Tanta conexão Tantas coisas Interagindo Dentro da gente Que a gente acaba Não conseguindo Se desconectar Você não consegue Tirar Você vai dormir Mas com Ligado na tomada O clube Vai ligado na tomada Se você não tirar O clube da tomada Você não vai Você não Não vai escurecer Você não vai dormir Isso é a verdade Vamos falar Não Você sabe o que está acontecendo Com os jovens De hoje em dia Nas festas Hoje em dia Todas as festas Como eles estão Tão conectados Nas festas Virou uma lambança O uso de drogas A sexualidade Tudo está louco O mundo está muito doente Doente mesmo O que isso está afetando Olha como essas ondas Estão falando assim Como as pessoas Estão tão conectadas Nesse mundo Se você olhar o mundo O que hoje em dia Quem está ditando A última palavra do mundo São as redes sociais TikTok Instagram Não sei o que E o que aparece nessas É mulher sensualizando É homem sensualizando É riqueza Mostrando E mostrando a gente Se drogando Mostrando a gente Não sei o que Então quais são os heróis Os modelos dos jovens De hoje Essa sexualidade Essa maneira De se relacionar E tudo Então eles tentam Replicar isso E não são jovens Infelizmente os adultos também Replicar isso Na sua vida Então Essa conexão Que você está falando Ela está indo Até nas nossas relações Ela vai É tão profundo isso Que eu não tenho tempo De falar na live Tudo isso Mas se a gente for Olhar direito o mundo O mundo está doente A quantidade de jovens Que me ligam Tomás Que estão em depressão Que estão vazios Que se cortam Querem se matar Que estão vivendo uma sexualidade E que estão Acham que Querem matar as vezes Família Querem não sei o que Que estão com psicopatias Por que? Porque elas desenvolvem Dentro dela o pior O mundo Essas janelas Que estão abrindo Estão abrindo O pior desses jovens Estão abrindo O pior do ser humano E o pior do ser humano Que eles estão aplaudindo Achando que é bacana Achando que é o correto E achando que vai ser A melhor vibe Que eles vão ter Então Isso me preocupa muito Por quê? Porque eu não vejo Um mundo silencioso Eu vejo um mundo barulhento Como você falou As pessoas estão dormindo Conectadas Com bolsas de valores Com dinheiro Com redes sociais Com o que vão fazer amanhã Com escéduo Com agenda Com compromissos Então As pessoas estão ficando Malucas Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão brigando Com câncer Com tudo O que é isso? Isso tudo é consequência Dessa maluquice Que está o mundo Esses barulhos Deus não queria o homem Para ser barulhento Deus queria a gente Para ter paz É a energia Que está entrando No teu corpo Que você está Com o teu plug Ligado na tomada Então você faz Essa energia Entrar dentro de você Que impossibilita Você De você Se recarregar Recarregar Do bem Se recarregar Das coisas Que são Verdadeiramente Importantes Eu sei Que eu vejo escrito aqui Algumas pessoas comentando Eu sei Que é difícil Eu sei Que é difícil Entender isso É difícil A pessoa Perceber isso Mas O único caminho Para isso É fazer isso Ao menos Tentar Pelo menos Talvez Na hora de dormir Você está com a sua esposa Do lado Antes de dar um beijo De boa noite Nela Ou alguma coisa Parar um pouquinho E pensar Em recarregar Tua cabeça Pensando No que que realmente Eu tenho que fazer Não no sentido Assim De revidar De dizer O que que eu devo fazer Para realmente Acalmar Essa situação Porra Bolsa de valores Contem Caiu Uma barbaridade As empresas No Brasil Perderam Não sei quantos bilhões Você está no meio Disso E daí Você vai chegar A noite Vai ficar Ligado Na tomada Desesperado Aqueles Aqueles Vão estar Circulando Indo e vindo Em cima De você Você vai ficar Apavorado Você tem que Desligar O plug Da tomada E ligar Naquele plug Que está lá em cima Que é aquele plug Que está lá em cima Que vai te dar Te recarregar E te dar A energia necessária Para você realmente Começar o dia Totalmente Você sabe Que religião Quer dizer Religar Religar É o que você está Falando aí Por que é tão fundamental Ter a religião Verdadeira Você precisa Se religar Todo dia A fonte da vida Que ele está falando Da energia Verdadeira A energia Não é uma energia Que está no ar É o Espírito Santo É Deus E Deus é o homem capaz Que vai te devolver A paz A alegria E vai reequilibrar As tuas energias Se assim falar Vai reequilibrar O teu ser Vai te dar Essa temperança Essa força Para você suportar O dia de amanhã Mateus 6, 24 Ou 31 Lá no final Ele fala sobre isso Que a gente tem que aprender A viver Despreocupadamente Viver o dia de hoje Olhar as aves do céu Elas não semeiam Nem seitam Não é que elas não trabalhem Elas trabalham Só que elas não se preocupam Com o dia de amanhã Elas fazem a sua parte No dia de hoje E eu preciso estar Me religando a Deus Porque o homem Perdeu o equilíbrio Tomás O ser humano Está totalmente Desfocado Da fonte da vida Que é Deus Então, gente O caminho Para se religar a Deus É o silêncio O caminho Para estar diante Da tua história Da tua vida De você mesmo É o silêncio O caminho Para você se despreocupar Tirar toda a contaminação Do dia que você viveu É o silêncio O silêncio Porque o silêncio Te obriga A você ser humilde Porque você vai querer Ou vai precisar Ouvir a Deus Te leva A diminuir o teu ego O silêncio Diminui tua vaidade O silêncio Te esvazia Dessas preocupações Todas que você Começa a entregar Na mão de Deus Porque no silêncio Você vai falar Sim, senhor Eu não dou conta disso Toma aqui Esse problema Essa situação Então eu começo o que? A me esvaziar Dos meus problemas E a entregar A quem realmente Pode fazer alguma coisa Que é Deus E o pior Nós vamos viver Um tempo agora No Brasil Ano que vem Que tem politicagem Temos eleições Vai dar briga de família Vai dar ódio O satanás Ele age muito Nessas divisões Então as redes sociais Vão borbulhar No que vem De ódio De coisas horrorosas Energia negativa Tudo que você possa imaginar E as pessoas Elas não estão se dando conta Que está terrível E isso está adoecendo Milhares de pessoas O nosso corpo Não aguenta Toma Deus não nos fez Para vivermos A preocupação O psiquiatra Está ficando rico O psiquiatra Está ficando rico Todos os coaches Terapeutas Todos ficando ricos Porque não dá Gente, ninguém está aguentando As pessoas Gente, se vocês vissem Eu não sou ninguém Eu não sou formado em psicologia Não sei nada Nunca estudei nada disso Mas o que acontece Mas olha quantas pessoas Me procuram por dia Eu recebo mais de 10 mil Hoje em dia Mensagens por dia Só no YouTube Vai um milhões Então o que acontece Gente, eu não tenho Resposta para isso não Se você perguntar Coitado de mim Eu não tenho nem como responder Então a única coisa Que eu posso fazer Eu olho assim Tomás, eu posso E falo assim Deus tem de piedade Misericórdia Atende essas pessoas Porque a gente vive Eu quando vou passar Uma mensagem para você Eu vou ser o décimo Milionésimo Primeiro Segundo A passar Às vezes Eu demoro Para te responder Aí eu falo assim Bom Com que antecedência Eu tenho que mandar Para ir O que eu tenho que fazer Para ele talvez Chamar a atenção Quando a coisa é urgente Entendeu Mas eu vou dizer Eu confesso a você Que tem vários momentos Que eu tenho vontade De passar uma mensagem Para você Para trocar Mas é E eu evito Porque eu sei que realmente O tempo aí Das pessoas Que estão com você É muito difícil Mas realmente Não vai ser Num consultório De psiquiatra Num consultório De psicanalista Em que você vai encontrar As explicações Que você precisa ouvir Você precisa Do psiquiatra Precisa do psicanalista Para ele dar uma noção De equilíbrio físico Da tua cabeça É uma coisa Agora o verdadeiro equilíbrio espiritual Que transforma sim O teu equilíbrio mental Esse equilíbrio Você vai encontrar No silêncio Ou na inspiração Dos santos Não tem outro caminho Não tem outro caminho O cemitério Está cheio de heróis Mas de heróis imbecil E foi lá Que fez uma loucura Para querer aparecer Acontecer E morreu Então o cemitério Está cheio de heróis Mas heróis imbecil Agora aqueles verdadeiros heróis Realmente São muito difíceis Da gente conseguir 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 ver na frente Eu tive a graça Eu, minha mulher E meus filhos Nós tivemos a graça Assim Incalculável Da gente poder ter Ter estado Com o Papa João Paulo II Hoje Santo João Paulo II Que nos abençoou E que nos deu Assim a honra E não foi nem a honra Que o Espírito Santo Nos deu A oportunidade E o privilégio De nós darmos O nosso testemunho Para ele Quando ele esteve aqui Em 1997 E eu, Arthur Quando Eu ponho uma imagem Que nunca mais Vai se apagar Da minha vida É quando eu olhei Nos olhos dele Quando eu comecei a falar E que eu vi nos olhos dele Assim Uma Como se fosse Assim Um lança-chama Que queimava Mas sem Sem consumir ele Queimava Eu sentia Eu sentia Dentro de mim Assim Uma explosão Uma força Que não dava Para dizer Eu hoje em dia Quer dizer O que eu Testemunho Que eu dei para ele Eu cheguei até A escrever Preocupado Que um dia Eu pudesse Me esquecer Porque Foi uma coisa Assim Tão Tão vinda De cima Tão assim Tão divina Que eu Eu vou Escrever isso aí Para guardar Para eu nunca mais Poder esquecer Então são as oportunidades Que a gente tem na vida Apesar de tudo Que acontece Envolve a gente A gente tem que buscar Um pouquinho Esse silêncio A gente tem que buscar Um pouquinho A nossa intimidade Com a coisa verdadeira Que são as coisas de Deus Buscar isso É fundamental Isso É a nossa A vitamina É a vitamina Que a gente precisa A proteína Que a gente precisa Para exatamente viver Nessa epidemia Que está por aí Não é a covid Não a covid É só uma delas E há milhões De epidemias Que estão por aí Que destroem As famílias Destroem os casais Destroem os jovens Destroem Destroem o futuro Das pessoas Entendeu Então Nós temos Realmente São raros Mas nós temos sim Santos E Santos Inclusive recente Como o próprio Padre Pio Em que a gente Tem que buscar Esse tipo de coisa Não vai ser Não vai ser No whatsapp Não vai ser No instagram Não vai ser No que quer que seja Que você vai encontrar A liberdade Para as coisas da vida Não vai ser por aí Aí você vai poder Uma vez comunicar Ou dar um recado Mas buscar A salvação Buscar Alguma coisa Positiva Nisso daí Eu acredito Nesse tipo De instagram Esse tipo De conversa Que ele está Tendo aqui Agora Ficar postando Coisas Coisas lá Materiais Tudo bem É agradável É óbvio Você liga a televisão Para ver um filme Você vai Num teatro Para ouvir Uma peça Ou ouvir Uma música Isso realmente É importante Faz você Se desligar Um pouco Mas ficar Nessas coisas Nessas Não sei Como é a palavra Para dizer isso Mas ficar Nesse pó Que na realidade Só entope Essas coisas Essas pequenas São verdadeiras partículas Que entope O nosso canal divino São partículas Que impede Que você Realmente Fique conectado Com aquela energia Verdadeira Porque ela vai Te desconectar De cima E vai te conectar Do lado E pronto Aí já só vai Entrar besteira Na vida das pessoas E só para terminar Eu acho legal Que é o seguinte A gente busca Um Deus de amor Deus é amor Deus não vai Te julgar Jesus nunca julgou Ninguém Nunca condenou Ninguém É que a gente Já traz tanto preconceito Até na nossa vida Mesmo As pessoas Elas acham Que nesse silêncio Não vão encontrar nada Tomás Elas acham Que elas estão ali E que não vai acontecer nada O primeiro erro é esse Nosso Deus É o Deus do impossível É o Deus do sobrenatural É o Deus que quer Falar conosco Que fala Ele tem poder Ele vai falar com você Você tem que entrar No silêncio Já na expectativa Do que ele vai te dar Em falar Em pensamentos Porque Deus fala Através de ideias Pensamentos E depois Você se abrindo Para que Deus Comece a falar No teu coração Deus fala Com a gente Mas eu vou dizer uma coisa Essa é a pura verdade Quer dizer O contato com Deus Com as coisas Deus É através do silêncio Uma conversa Em que você faz Mentalmente Com Cristo Mas a gente tem que Tomar cuidado também Porque muitas vezes O rabugento Se entra dentro Do nosso pensamento E faz você ir Para uma outra via E para outro lado E vou dizer mais As pessoas Não se iludam Porque isso vai acontecer Várias vezes Muitas vezes Nós vamos entrar Para uma via Que não era nada Daquilo que devia ter feito Mas aquilo ali Foi a obra do rabugento Que você ficou fraco Que se deixou levar Por outras coisas E você se arrebentou E é exatamente Nesse momento Que você se arrebenta Que você vai buscar força Que você vai chegar Num sacerdócio Num padre Explicar para ele Que ele é a pessoa Que está ali Fisicamente presente Para você poder falar Olha Você pedir desculpas Uma orientação Para o que você realmente Deveria ter feito Naquela situação E o que você vai fazer Daqui para frente Entendeu As pessoas As pessoas têm que estar atentas Como você falou Bem falado Porque quando vem de Deus Te dá uma paz verdadeira E produz uma alegria profunda É diferente Às vezes até desafia A nossa lógica Você está pensando Em ir por um caminho E Deus te mostra Outro caminho Mas se aquilo Produz uma paz E uma alegria profunda Ou um sentimento Você percebe Coloca em discernimento Eu não estou falando Para você ouvir Já sair fazendo aquilo não Eu acho que tudo na vida A gente tem que ter discernimento Parar Isso faz parte até do silêncio E ponderar as coisas Porque não adianta Deus te deu inteligência Sabedoria Maturidade humana Etc Conhecimento E a gente tem que usar Todas essas ferramentas Para a gente poder usar Ter um chegar Num bom discernimento Na realidade Eu estou falando A gente abrir Essas perguntas Você falou A pessoa se abrir Para uma expectativa De ouvir a Deus Realmente E experimentar Que Deus fala Que Deus vai nos orientar De alguma maneira Talvez aquele momento Seja só Estou a humanidade falando O demônio falando Ou Estou a minha imaginação falando Mas se você colocar Nesses filtros de Deus Se aquilo realmente É de Deus Se não é de Deus Ali você vai achar Num discernimento Você vai chegar Numa vontade Até Do teu caminho Uma direção certa Do teu caminho Eu acho que A gente poderia Numa próxima live Mas eu não sei Qual é Assim Nós estamos ainda Não Está começando a novena Do Padre Pio Mas na próxima live A gente podia falar Sobre De tema Quem se acha A gente aprofundar Um pouco mais No silêncio Ou você quer Falar sobre outro tema Eu Quem sou eu Para dizer Eu queria Eu queria falar Sobre oração Na próxima live Porque eu queria Explicar O segundo silêncio Explicar Como é que é A oração Porque as pessoas Estão me pedindo muito Elas querem saber Como são os rudimentos Da oração Porque as pessoas Acham que oração É rezar o terço Às vezes É só um louvor E tem vários tipos De oração Muito profundas Que a gente pode Que todo mundo Está com sede De ouvir a Deus Todo mundo quer Ouvir a Deus Todo mundo quer Ter esse encontro Com Deus Eu acho que lindo A gente começar A mergulhar Um pouco mais Nossa oração Está muito mais Na conversa Como o Tomás falou Acho que a gente pode Deixar aqui Uma dica Para as pessoas Que é o desafio Dos três P's Que é de Paulo Que é Parar Pensar E perseverar Parar Pensar E perseverar Esse Talvez seja O princípio Da pessoa Começar a se preparar Para o verdadeiro silêncio Parar Realmente É parar Parar Poder pensar De uma forma Coerente Concreta E perseverar Naquilo que está Sendo difícil Para você Você perseverar Enfrentar Para você Poder ir adiante Então parar Pensar E perseverar Acho que são Os três P's Que ajudam Muito a fortalecer A vida da gente Entendeu? Gostei dessa Gostei dessa Parar Pensar E perseverar Olha que legal Muito bem Muito bastante Os três P's Os três P's Porque tem os três P's Do mal Do prazer Do poder E do possuir Eu fiz exatamente O inverso O contrário Você percebeu Exatamente O que eu Exatamente Essa estrutura Eu fiz ao contrário E o problema É que a gente Muitas vezes A gente para Pensa E persevera Para as coisas ruins Exatamente Que é o prazer Que é o prazer É horrível Vou te contar Meu Deus do céu Vem cá E a Clarinha Está bem Mas como estão aí Dessa Viu muito bem Já faz aí Acho que duas Ou três semanas Que o pai dela Apareceu E a mãe dela Tem dado Testemunhas De arrebentar O Arthur Eu vi A última vez Que eu a vi Foi Ela mora em São Paulo A última vez Que eu a vi Foi no Natal De 2019 Nunca mais E de lá pra cá Nunca mais Eu entrei Num avião Para viajar Mas quando Meu sogro morreu A Clara Foi para São Paulo Eu queria ir junto Ela falou Não ir Não ir Não ir Não ir De certa forma Entendi Mas quando Foi para a missa De sétimo dia Eu falei Essa missa Eu vou Não tem como Não estar do lado Que eu chamo A minha sogra Eu chamo ela De minha mãezinha Então Não tem como Eu não vê-la Nesse momento E eu olhei Quando eu cheguei em São Paulo Eu olhei ela O rosto dela Eu vi assim Uma mulher Sofrida Sofrida Que foram Sessenta e Acho que Sessenta e sete Ou sessenta e oito Anos de casada Que passaram Por todo Tipo de Tribulação Mas sempre assim Junto Um Apoiando o outro Nunca Nenhuma vez Um se afastou Do outro Porque se Fizesse isso Ia cair São sessenta e sete Anos disso daqui Eles têm De vida Eles tinham De casado O que eu tenho De vida Então eu queria Ver aquilo lá E o testemunho Que ela dá É uma mulher Sofrida Mais íntegra Que perseverou A vida inteira Que criou Dez filhos Com dignidade Com valores Com princípios Isso não tem preço E eu vi Arthur O seguinte O meu sogro Ficou muito mal Trouxe a morte Desde os dois anos Que ele se internou Mas Antes disso Ele já estava limitado E minha sogra Também estava limitado Mas na semana Acho que foi Semana Esse time Semana Passada Feriado agora De 7 de setembro Minha sogra Sai que ela fez Ela resolveu Ir para a casa Em Campos de Jordão Do filho dela O tio dela O Romeu Preparou Toda a infraestrutura Para ela E ela se mandou Mas ela passou Primeiro Na basílica De Nossa Senhora De Aparecida Eu vi lá no Instagram Para ela Para agradecer E se entregar Porque ela falou Eu ainda tenho Uma missão a cumprir Ela foi pedir A Nossa Senhora Que desse a ela a luz Para ela cumprir A missão que falta a ela Ou seja A missão que ela tem Que cumprir Como viúva E como exemplo De mulher Que ela dá Para todo mundo Então isso Isso aí levanta Qualquer difunto E manda um beijão Para a Clara Olha que é um testemunho Maravilhoso E está nos ensinando Muito Eu estou aprendendo muito O que eu estou vendo Ela no Instagram Eu vejo a Dona Marici E que testemunho Ela se arruma toda É muito bonito Que ela se arruma toda Para falar E ela fala com uma Autoridade espiritual É impressionante Olha que benção Que família abençoada Linda E que Deus abençoe Todos vocês que nos assistiram Vocês que estão aqui com a gente Acho que está acabando O meu tempo Melhor você partir para a benção final Dessa vez não tem nem benção Gente Rezem vocês Porque não vai dar tempo Rezem vocês por nós Vamos rezar por vocês E quinta-feira que vem Se Deus quiser Estaremos juntos De novo Na nossa live E Tomás Eu vou estar Não Eu vou estar assim Eu vou estar viajando Eu tenho retiro Fim de semana em Minas Gerais Fim de semana que vem Mas acho que Quinta-feira vai ter live sim Eu só na outra Eu te aviso A gente vai ter uma live Com pão de queijo Exatamente É interior Não sei o que tem lá Vamos lá Tá bom? Exato Tá bom gente Fiquem com Deus Boa noite Obrigado 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 O que é isso?